Os amigos, classe média, em Belo Horizonte, todos eles procuram a modernidade, como você também procura. Mas qual é a modernidade? Aquela que a mídia ensina para a gente? A mídia é feita de anunciante. O Freud diz o seguinte, se mobiliza a humanidade para qualquer coisa, do bem ou do mal, com duas forças fundamentais inatas. Sexo e medo. Quando você olha as publicidades, hoje em dia você vê ou um ou outro, a combinação dos dois. Libido e medo. Isso é Freud, não é só maldade do mercado, não. Eles aprenderam, os publicitários aprenderam que essas duas coisas mobilizam a sociedade para fazer coisas, inclusive para comprar. Não ousar, não desperdiçar. A doença de hoje é esse excesso de consumo na vã busca da felicidade. Todo mundo está à procura da felicidade. E acham que o consumir, o consumo na verdade é desperdício hoje em dia. A cidade é um meio de consumo hoje em dia. Não deveria ser. Mas ela é onde se transformou num meio de consumo. O fim de semana não é mais um lugar de, numa época de descansar, é uma época de consumir. A maioria da classe média brasileira, sobretudo agora a classe média emergente brasileira, vai para o shopping ou para as feiras. É uma grande satisfação. Quem vai a Miami não vai para ver o resto de cultura espanhola que tem em Miami. Vai para o mundo. Entendeu? Então, a cidade é o lugar de consumo. E daí surgem algumas situações em que o desperdício trabalha contra o interesse da própria comunidade. Por exemplo, o transporte coletivo versus o automóvel. Então, na medida em que as populações ficam pedindo mais viaduto, mais solução de asfalto, mais vias, onda verde de automóvel e tal, pior é para o futuro. Porque cada vez mais vai chegar o automóvel, aparece a solução. Ao contrário, se a população pedisse mais solução coletiva de transporte, limpa, eficiente, na hora e tal, ela seria beneficiada, além de ser economicamente, muito mais vantajosa. O que é o país que tem ou que adotam a política de bem-estar social? Ela traz necessariamente ao cidadão a preocupação o seguinte, opa, eu estou bem, mas será que a minha cidade está bem? Se a minha cidade estiver ruim, ou podre, ou fedorenta, ou suja, eu vou acabar sofrendo. Se tem um gargalo no trânsito de algum lugar, eu tenho que bater a panela na rua para resolver isso. Melhor ainda para criar um metrô para evitar esse gargalo de trânsito. Então, uma das formas de melhorar essa coisa é a política de bem-estar social, que é uma decisão política, não é decisão empresarial, é uma decisão política. Você precisa do conjunto da sociedade perceber que é melhor fazer o político de solidariedade, que por sinal já está na Constituição brasileira, só que não é praticada. É melhor fazer a solidariedade, mesmo em curso da cadeia de produção, do que ficar cada um cuidando da sua felicidade, do seu consumo. Há 50 anos, a cidade de Nova Iguaçu, perto do Rio de Janeiro, e a cidade de Curitiba, tinha o mesmo nível de desenvolvimento. Passam 50 anos, olha a diferença. Alguma dessas coisas erradas, não. A cidade de Nova Iguaçu seguiu direitinho, elegeu o prefeito, o prefeito cuidou disso, cuidou do asfalto e tal. Mas a cidade de Curitiba trouxe o coletivo e fez um plano. A diferença é essa. Ela não cuidou do bem-estar social e a outra só de seguir a lei, seguir o orçamento, seguir... A diferença não está na área. A cultura brasileira está sendo mercantilizada, não só por coisas de lei, o armeio, mas hoje em dia, muitas empresas, mesmo sem lei, o armeio, fazem projetos culturais, mas com o viêncio delas de bilheteria, grande público, o público-alvo. Mas eu acho que a resiliência da cultura brasileira, como ela é praticada em todo o interior do país, continua sendo forte, não é catalogada ainda ou estudada de maneira a ressaltar esta maravilha que ela é. Nós temos uma cultura popular ou não, tão riga e tão variada quanto a da Índia, quanto a da China. A nossa culinária é tão variada quanto a da China. Mas o mundo não sabe disso. Por isso que a cultura tem de ser vista, segundo a Convenção da Unesco sobre Diversidade Cultural. Porque ela diz, primeiro, o seguinte, que cultura é um direito humano, e não é um produto de mercado, objeto de mercado. Segundo, que ela tem de respeitar todos os direitos humanos. A cultura, segundo a Convenção da Unesco, tem de respeitar os direitos humanos. Então, nenhuma forma de cultura ou espetáculo seja o que leva à degradação de um indivíduo para dar espetáculo. Inaceitável. Mas no mercado aceita. Porque o hip-hop... Terceiro, que tem de ser garantida a liberdade, não só de expressão das diferentes culturas, grandes ou pequenas, mas também que ela seja entendida pelo outro lado. Por exemplo, o Fundo Nacional de Cultura, que tem da carta de informatação, ele segue o modelo europeu. A Europa não faz lei 1D, ou seja, renúncia fiscal, para deixar por conta de um contador de uma empresa decidir a bilheteria. Mas no critério da bilheteria, ele fala o seguinte, quem tem um fundo é governo público, porque o interesse é público. Agora, quem dirige isso é um superconselho, um gigantesco conselho de cultura, que vai orientar mais para cá, mais para lá, obedecido a aqueles princípios de respeitar os direitos humanos, não degradar a pessoa humana e tal. Hoje em dia, quase metade do PIB da Áustria vem da cultura. A cultura é um fato agrônico, não pelo motivo de mercado, mas pelo motivo de que é ter uma cadeia produtiva que vai até o indivíduo, porque afinal de contas, quem escreve um poema é um indivíduo, sempre. Quem compõe uma frase musical é sempre o indivíduo, mas depois dele tem uma cadeia produtiva que vai aparecer com renda legítima para todo mundo que está na cadeia produtiva. Então, é uma explicação econômica para a cultura fora do mecanismo de mercado. Claro que tem mercado. Quem vai vender aquela roupa, porque não vai vender o CD do prazo domingo é um mercado. Mas o mercado é um mecanismo, não é um estruturador. É interessante, não é? Essa forma de trazer lindamente a cultura para dentro da sociedade e a sociedade se beneficia dela sem precisar de mudar a hábito. A pedagogia desses movimentos ambientais de uma geração para cá é muito pobre ainda, ele focaliza ainda, pois e não, no aspecto de funcionamento da sociedade. É uma questão de pedagogia, como ensinar isso à sociedade. mas da mesma maneira que leva a esse consumo, esse hábito de lidar com o meio ambiente, também se leva com a mesma proposta funcionária para políticas contrárias, políticas de atingir a felicidade através do consumo. Então, eu li para todo lado. mas eu realmente, uma ingenuidade no começo, uma ingenuidade, eu queria fazer de uma forma e o mundo funciona de outra forma.